Como é que é pessoal? Um bocado estranho estar aqui a gravar este vídeo diretamente para o canal de Reactos mas pronto, desta vez teve que ser Portanto, para vos explicar eu em uma pequena parceria que fiz com a Sony basicamente eles convidaram-me a reagir em primeira mão ao novo som do Papillon Papillon fala bonito e obviamente nós vamos pegar nisto e vamos ver com todo o gosto ainda por cima um som de Papillon produzido por Last pá, incrível, ok? O que é que eu tenho para vos dizer? É um bocadinho esquisito eu estar a fazer isto assim não vai aparecer chato nenhum portanto vocês hoje só me têm a mim quero aproveitar, já que estou a fazer isto para mandar um grande abraço à volta do canal de Reactos e um grande abraço em especial à Sony e ao Papillon por esta oportunidade incrível, ok? Portanto, sem mais demoras, meus amigos, vamos ver isto eu vou-vos dar a minha opinião como normalmente faço aliás, a minha opinião e primeira impressão da música como normalmente faço ainda não ouvi uma única vez aquilo que vão obter de mim hoje é basicamente a minha primeira impressão do novo som portanto, vamos ver Mama falou para não falar com estranhos mas como é para ti vou abrir exceção dá-me uma boa dor todos os teus ângulos estás a combinar com a minha intenção estás a não relaxar que eu te acompanho vou te escutar como numa procissão baby, citar não é o meu trabalho mas baby, cuidar de ti é minha profissão então fala bonito se estás a sentir como eu estou a sentir fala bonito se não não sabias, deixa que eu te ensino fala bonito não dá nas vistas, mas chuta ou de ouvidos entre um som fala e dela não duvides já não se fazem conexões assim se quer chamar máquina eu falo com palavras mas o vento leva tantas que não sobra nada tipo alguém só fala e depois abre cadáver já não dá para acreditar nesses pontos da fata e a mara é uma loucura e tu sabes o jogo é perigoso e arriscado não sei o que é que tem pela minha frente mas sei quem quer do meu lado eu não quero Gucci nem Prado eu só quero sinceridade eu não compro palavras caras então fala bonito se estás a sentir como eu estou a sentir fala bonito se ainda não sabias, deixa que eu te ensino fala bonito não dá nas vistas, mas chuta ou de ouvidos entre um som fala e dela não duvides já não se fazem conexões assim nós estamos lá Ah, estou a perceber o título agora porque o nosso gang move é assim nós estamos no zero, zero zero, zero tira a máscara para ver quem é tira a máscara para ver quem é conversa que prende nos libertar mente quem fala assim entende quem cala com sente almoçar tipo que mente com todos os dentes conversa que o tempo vejo que muita gente fala bonito 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 Uau Mítico, só vos digo, mítico Isto é obviamente uma parceria Mas mesmo que não fosse Vocês já sabem que a minha opinião muda zero Este som está espetacular Espetacular É pá, um gajo vai sempre um bocadinho Eu com o papo e já sei É daqueles artistas, aliás, já tinha dito isto várias vezes Quando faço react ao gajo Eu já sei que vem qualquer coisa de especial É pá, para mim é daqueles artistas Ele, Slow Jay Mais uns quantos, mas ele e Slow Jay principalmente São daqueles que a mim me tocam especialmente A mim e ao meu gosto musical Que eu sei que Eles têm sempre algo de especial a acrescentar À obra Neste caso isto está incrível Olha, tenho-vos já a dizer Antes de falar da música em concreto Que adorei a concept art Do som Pá, está espetacular, meu A cena da silhueta feminina Com as flores todas a crescer Espetacular Depois este vidro com as gotas Que é um conceito que eu curto imenso Por acaso também utilizei Num som que fiz há uns 3 anos O amor parcial Esta cena de ter um vidro com as gotas Dá aquela imagem do tempo Ou seja, de um dia de inverno Com a chuva a bater no vidro É espetacular Adoro isto É pá, aqui temos um bocadinho umas nuvens Temos aqui um pedaço de céu a aparecer Eu não percebo se isto é uma folha Ou se é um bocado de tecido Mas está espetacular A concept art em si está incrível Adorei É pá, e o som está extremamente apelativo Adorei Adorei o refrão Acho que está super catch E está super fixe O papi está com uma métrica incrível Nos versos Aliás, que já é a própria dele Gostei daquele flowzinho Assim mais fast Que ele deu ali no primeiro verso Pá, a letra está incrível Não quero Gucci nem Prada Quero sinceridade Está incrível É a mensagem que passa com a música Que eu acho que é assim Eu à primeira E isto é uma coisa que eu gostava de dizer Muitas vezes nas reacts que eu faço neste canal É muito difícil eu conseguir apanhar tudo aquilo que é dito É difícil porque isto é a minha primeira impressão É a primeira vez que eu estou a ouvir a música E eu estou atento a algumas coisas E à segunda vez já vou estar atento a outras À terceira já vou estar atento a outras E muitas vezes até há músicas que me enviam Que não me caem bem à primeira E depois eu vou a ouvir mais vezes E curto imenso do som Já aconteceu com um monte de músicas aqui no canal Pá, este não é o caso desta música do Papião Que vai diretinha para a minha playlist Imediatamente É pá, espetacular Percebi depois a meio da música, obviamente Ali o título Eu achei que eles se tinham enganado Confesso-vos Não percebi o Zero Zero Fala bonito Mas gostei Gostei da cena do Zero Zero Do conceito do empate neste caso Entre os dois Muitas vezes é isso que se passa nas relações É engraçado esse conceito Vou tentar explorar isto se calhar um bocadinho mais Ou ouvir a música mais vezes Perceber qual é que é exatamente Aquilo que o Papi está a tentar transmitir Ou tentar pelo menos dar a minha interpretação a isso Nós nunca sabemos o que é que vai verdadeiramente na cabeça do artista Mas é pá, olhem Muito bom Adorei o som Adorei o som em geral Eu sei que hoje me estou a alongar imenso Não estranhem É só porque tenho a oportunidade de estar a gravar alguma coisa E quando estou em live normalmente É sempre muito mais rápido E também tenho as opiniões do chat e etc Que acabam por interferir um bocadinho naquilo que eu tenho para dizer E acabo por se calhar não dizer tanta coisa Mas é normal, estou em direto A malta tem que também dar-me um desconto por causa disso Mas hoje como tenho mais tempo e como estou a gravar Tenho mais coisas a dizer É assim, mais acrescentar não tenho grande coisa Eu adoro o Papião, adoro o trabalho do gajo Acho que o gajo, para além Aliás, para além do trabalho dele Acho que ele é um ser humano extremamente humilde E é um gajo que dá valor à crítica das pessoas O que é uma cena espetacular Hoje em dia não há muitos artistas assim E é um gajo que é, a meu ver, pelas músicas Lá está, desculpem-me estar outra vez a fazer aponte para o Slow Jam Mas eu consigo ver essa cena neles, os dois A cena é muito semelhante nos dois Que é aquele conceito de serem pessoas extremamente terra à terra São pessoas que um gajo consegue ouvir a música deles E identificar-se e dizer Isto podia ser eu, isto pode ser a minha vida E há muitos artistas que não conseguem passar essa cena E eles, os dois, pelo menos para mim, passam isso maravilhosamente Adorei o som, não tenho muito mais a dizer Obrigado à Sony e ao Papião por me darem esta oportunidade Pá, um props também ao Last por este instrumental Isto está espetacular Foi uma co-produção, ok Foi uma co-produção também pelo Charlie Beats e pelo Papião Epá, foi três génios, na minha opinião Espetacular Um props ao Dodas Pensa pela guitarra Também os acordos estão incríveis Adorei Ah, e também tenho que dizer Um props ao Filipe Feio pelo artwork Tinha destacado isso no início da cena Da opinião Mas sim Pá, um grande props Eu normalmente não costumo ver muito a descrição E não sei quem Mas hoje estamos a gravar Podemos perder um bocadinho mais tempo a fazer isso Pá, muito bom mesmo Muito bom Temos aqui a letra do Papi Eu vou investigar isto, ok Vou ver o que é que é dito Mas sim Pá, adorei o som Muito, muito bom Obrigado à malta que vê os vídeos E até à próxima Um grande abraço